Estamos aqui atolados Viemos tentando A gente veio tentando Acho que está filmando Está não Sei não, viu É, eu acho que ela não vai arrastar para lá não Sabe que dá a cor de arrastar Essa vanzosa aqui até lá na frente O bueiro aqui está feio, meu amigo Pode ir mais E aí o Lex Tem no hidate, tem E aí nós já passamos o dia inteiro Tentando tirar essa van do buraquinho ali atrás Estamos aqui todos Olha como é que está a situação dos meninos Olha como é que está a situação Brincadeira, mano A pista para nós vir aqui voar Ali na frente é uma pista de avião desativado De um aeroporto desativado Então a gente veio para cá Mas a gente queria atravessar aqui na verdade Mas não deu certo muito, não Não, não deu certo Não é certo Não é certo Obrigado.